Prepare-se, você vai conhecer agora o mais emocionante lançamento da estrela. Colossus, o mais fantástico rádio controlado do Brasil. Um colosso de emoção e aventura para você dirigir à distância. Pneus que topam qualquer terreno. Colossus obedece a todos os comandos com garra e coragem. Tração nas quatro rodas. Um show de versatilidade e força. Colossus, uma potência que desafia qualquer obstáculo. Colossus, até de noite, um desempenho incrível. Colossus da Estrela, o rádio controle além da imaginação.